Fala aí galera, beleza? Josma aqui na RADNOW, sem homens amados no vídeo E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês os lutadores da WWE que tiveram vários personagens Aqueles lutadores que mudaram várias vezes o seu personagem Antes de começar, claro, eu cheguei pra vocês que deixaram seu like no vídeo Eu sei que é o nome do canal, se inscreva Eu acho que ninguém melhor do que Mick Foley pra abrir aqui a nossa lista Porque Mick Foley, eu acredito que foi o Superstar da WWE que meio que deu um pouco dessa fama De várias mudanças de Superstars Ele pode ter sido pioneiro, mas Mick Foley, ele no caso, foi o que deu fã Foi o que a galera lembrou muito, deu Superstar de ter vários personagens Por que isso? Porque Mick Foley, ele teve vários personagens na WWE Inicialmente ele começou com o Mankind E daí quando ele entrou pra Ato de Era, Mick Foley começou a fazer várias mudanças de personagem Teve o Cactur Jack, teve ele com o próprio Mankind Teve ele também com o Dude Love, né? Esse Dude Love é um personagem que, diferentemente dos outros, né? Ele era um pouco hardcore, mas era um personagem, digamos assim, mais friendly family Podemos dizer assim Um personagem mais da família Que eu não gostava muito, particularmente Achaia exagerado Mas também foi um outro personagem que o Mick Foley fez E também teve o próprio Mick Foley, né? Porque o Mick Foley, inicialmente, ele não era Mick Foley Ele era Mankind, né? Mick Foley era só um apelido dele Mas ele também teve o próprio Mick Foley Que também foi um personagem mais ruim que ele teve, né? Então foi um lutador que ele pode não ter sido o pioneiro nisso daí De mudança de personagens Mas o Mick Foley, ele teve vários, né? É um cara que mudou vários desses personagens E com certeza ele não podia ficar de fora dessa lista aqui E eu acho que ninguém melhor que ele pra abrir ela Já que foi ele que deu fama a isso Diga-se passagem, eu até me recordei também Que teve um Rorambo aí que o Mick Foley participou Não sei se vocês lembram Que todos os personagens do Mick Foley Ele entrou com todos eles nesse Rorambo, tá ligado? Tipo assim, o Mick Foley ele entrava no Rorambo E ele era eliminado Aí o que ele fazia? Ele trocava o personagem E ele voltava pro Rorambo, tá ligado? Então foi bem interessante quando ele fez isso Foi até engraçado Pode procurar aí que o Mick Foley fez isso uma vez Que foi bem engraçado nesse dia aí Mas o Mick Foley Eu acho que coisas como essa que fizeram ele É ser o cara que deu fama, né? A esse negócio de ter vários personagens Outro que também fez isso na WWE Foi o Kane, meus amigos O Kane Ele foi um cara que quando ele começou na WWE Ele teve um personagem inicial O personagem de Dr. Isaac Young Basicamente é o personagem do dentista O personagem de dentista do Jerry The King Lawley Que basicamente ele não tinha o mínimo destaque, né? Era a Jobber E daí mais adianta ele sair da WWE Fica um tempo fora Depois ele volta como Kane, né? No caso na Tudier E daí que ele tem um estouro, né? Ele como Kane tem um estouro muito grande É um cara que Ele tem um grande estar como Kane Vale destacar também que antes de ele ser o Kane Ele também foi o Diesel Falso, tá? Ele também foi o personagem de Diesel Falso Não pode deixar de falar desse personagem, né? Que no caso Foi o personagem de Falso Diesel Que o Kane fez Que foi um personagem também bem tosco que ele fez, né? E daí depois a gente teve ele Aí, né? Como Kane E também teve um outro personagem Que foi o Corporate Kane Que aqui no Brasil a gente traduziu para Kane Executivo Que foi aquele Kane lá, né? Que anda de terra, né? Aquele Kane lá da autoridade É... Então o Kane também foi um outro Que foi meio que piu, né? Para eu dizer assim Nesse negócio de trocar vases de personagem Muitos até dizem que ele foi o primeiro a fazer isso Eu não sei se foi ele ou se foi o Mick Foley Mas o Kane também junto com o Mick Foley Eu sou os primeiros a fazer esse negócio De ter vários personagens E já pegando o cancho aqui Vamos falar do meio irmão do Kane Que é o Deadman Undertake Porque o Undertake A gente chama ele hoje de Deadman The Finom Mas até muitos esquecem que Undertake Ele também já teve vários personagens na WWE Inicialmente o Undertake chegou com um personagem bem serião, né? Um personagem que Ele até teve certas mudanças Até de parte de ring, né? Porque o Undertake Ele antigamente era um cara bem lerdão em ring, né? Até porque era meio que um jovem talento Então seria normal para ele Até porque os talentos no geral naquele período Na WWE Eles não eram tão experientes assim Então é normal a gente ter um talento jovem Que não seja tão bom em ring E o Undertake Ele naquela época tinha um personagem bem serão Que ele dificilmente fazia uma promo, né? Algumas outras coisas Aí o Undertake Depois que a WWE entrou na Tudiera Ele começou a ter outros personagens E um desses foi o do American Badass Que foi um personagem do Undertake Que é um personagem um pouco mais carismático, né? Que é um personagem um pouco mais sorridente Um personagem que tem mais carisma com o pulpo, né? Não é aquele personagem serão E é um personagem mais patrioto também E o Undertake também nesse mesmo período da WWE Ele teve o personagem de Mission of Darkness Que para muitos foi o melhor período do Undertake O melhor período dele foi com Mission of Darkness Aí mais adiante o Undertake tem o personagem de Dead Man Que basicamente foi o personagem Que o Undertake ele ficou No resto de sua carreira, né? Até o final praticamente Ele ficou com esse personagem aí E eu digo que praticamente Porque no seu último combate Na WWE, né? Undertake Ele usou o personagem de American Badass Que no caso foi contra AJ Styles Em World of Mania O Undertake usou o personagem de American Badass Mas Na maior parte do resto de sua carreira Ele ficou com o personagem de Dead Man mesmo Só esse último combate dele aí Que ele trocou o seu personagem para o American Badass Entrando aqui nos nomes femininos A gente tem a Beck Lynch Era que a gente vê ela hoje aí Com o seu personagem aí de Dead Man, né? Dead Man Back Lynch Só que a Beck Lynch Quando ela tava na WWE Quando ela chegou na realidade, né? Quando ela tava na NXT Ela tinha o personagem completamente diferente Que ela tem hoje, sabe? Era um personagem todo alegrão Um personagem que ficava saltitando Pulando E daí Depois Ela ainda na NXT Ela fez uma real turn E mudou para um personagem Um pouquinho mais sério Que foi o personagem de Irish Last Kicker Só que assim Esse personagem quando Que no caso foi o personagem Que a Beck Lynch ainda tinha Quando ela subiu ao main roster Esse personagem ficou um personagem Meio que assim Um pouco Podem dizer Bobo, né? Quando ela subiu ao main roster E daí, né? Ocorreu que a WWE Depois de um longo tempo Dela com esse personagem No main roster Fez a mudança de Irish Last Kicker Para The Man Beck Lynch Então A Beck Lynch também foi um nome aí Feminino Que teve Várias de mudanças De personagens aí Assim como também A gente tem a personagem Da Alexa Bliss A Alexa Bliss Você sabe pra ela hoje atualmente aí Com esse personagem bem assombroso, né? Que é sempre um ser inspirado No The Fiend Bray Wyatt É meio que Uma reencarnação feminina Do The Fiend Bray Wyatt Mas a Alexa Bliss Ela Antigamente, né? Ela lá Quando ela chegou na WWE Que ela tava lá No caso No NXT Ela tinha uma personagem Toda alegrinha Que era basicamente Uma fada Sabe? Era essa personagem dela E depois ela fez Uma reeturn A NXT Virando o manager Do Blake e do Murphy Não sei se vocês lembram Desses dois aí O Murphy Acho que a maioria Deve lembrar Que a maior parte Deve lembrar dele, né? O Blake Um ou outro Deve lembrar Mas o Blake Depois ele faz Essa tag aí Com o Murphy Ele fez parte Da Stable The Forgotten Sons Que teve lá A polêmica, né? Relação da política Do Jackson Wright Que eu não vou entrar aqui Em detalhes Mas Que no caso, né? Eu acho que a maioria Deve lembrar dos dois Daí depois Ela subiu A main roster E assumiu Uma carreira solo, né? É uma personagem Que pra mim Foi a melhor personagem Da Alexa Bliss Foi essa daí Que ela tinha Quando ela chegou A main roster É um personagem Bastante querida Pelo Bulbo, né? Porque ela foi bem Aproveitada na parte De promos E também Um personagem Muito interessante E daí mais adiante A Alexa Bliss Ela fez uma face turn Ficou um personagem Mais bonzinho Mais amigável Aí até que Ela acabou virando Esse personagem Que ela tem aí, né? Que foi quando Ela começou a ter O envolvimento dela Com o The Thin Bray White Que pra mim Foi que o personagem Teve uma decadência total Que sinceramente Esse personagem dela atual É o mais fraco De todos, ao meu ver Ao lado, claro Do personagem lá Da fadinha E pra fechar aqui Eu vou falar Do Luke Gallows, galera Porque o Luke Gallows Eu acho que a maioria Deve saber Que ele também Teve alguns personagens Na WWE O primeiro deles No caso Foi o Festus O Festus Que era a relação SBT Eu acho que lembra Que era no caso Um cara que fazia dupla Com o Jesse Da dupla Jesse e Festus E basicamente Era um gordinho Todo bobão Que ele entrava no rio Todo bobão Só que ele era Só tocar o gongo Que o cara Simplesmente Ele ficava maluco E batia E todo mundo Tivesse perto dele Basicamente era isso Depois do personagem De Festus Ele acabou fazendo O personagem de Kane falso Não sei se você lembra Do Kane falso Que foi um caso Aquele cara Que rivalizou com o Kane Durante um certo período No caso Ele vestia a roupa do Kane E quando ele estreou Na WWE Isso no tempo Que o Kane Não estava usando Sua máscara Era o cara Que fazia o Festus Foi o cara Que fez esse Kane falso E daí aconteceu Durante um certo tempo Passado Ele acabou Assumindo o personagem De Luke Garros A mudança dele Eu acho que foi A mais drástica De todos os que eu já vi Porque ele não Só mudou o personagem Mas também mudou Visualmente Ele ficou bastante Diferente visualmente Galera Nesse vídeo também Quase que eu ia me esquecer De citar o Bray Wyatt Bray Wyatt Que recentemente Foi demitido Da WWE E ele que a gente vê Ele hoje No caso Anteriormente Com aquele personagem Que ele tinha De The Fiend Mas muitos até esquecem Que Bray Wyatt Ou a maior parte Lembra né Que Bray Wyatt Ele já teve Outros personagens E o primeiro personagem Da WWE Foi o personagem De Husky Harris Que no caso Foi basicamente Ele é conhecido aqui Por nós BR Como o gordinho Do Nexus Que era um gordinho Que basicamente Sofria bullying Por ele ser gordo E era bastante job Aí tá O Bray Wyatt Ele vai lá Para a FCW Que foi um território Desenvolvimento Da WWE Paralelo Também Ao NXT Na época E ele começou A recriar Seu personagem E voltou Como Bray Wyatt Que convenhamos Foi um personagem Muito melhor Do que o Husky Harris Foi um personagem Tendo um grande desenvolvimento A galera curtiu bastante Só que aí O personagem Foi ficando desgastado Ele é um personagem Que começou A ficar pipoqueiro Nas rivalidades Que ele fazia Começou a fazer também Rivalidades aleatórias E daí A WWE desse tipo Mudar o seu personagem E no caso Colocar ele Para o personagem De Finn Bray Wyatt E no caso É um personagem Que ele tinha Duas versões Que tem uma versão Que era Uma versão toda alegrinha Que era a versão Do Bray Wyatt Da casa divertida Dos vagalumes E também A versão lá Do personagem Todo serango Assombroso Que é o De Finn Que é o Capiroto Que muitos chamam Então foi um cara Que teve assim Vários personagens Também Foi mais um aí Que passou Para a WWE E que teve Uma alta variação De personagens E aí